Me chamar pra rima, eu vou de freestyle Mano, meu irmão, faz uma rima pra gente ver qual é que é Ele é o André, ele diz o que é Passa a hora do pé, ele só engata ré Vai cachorra, vai cachorra, vai cachorra Vem que é Andrézão, a gurizada tá esperando A banda tá tocando, o funk tá pancando Vamos lá meu querido, faz uma discursinha aí pra gurizada Se lembrar de ti meu bem Quem tem que agrazar é tu meu bro, senão é eu, quem é estrela aqui é o tu Qual é que é mano Tá com vergonha Eu tô aqui na despedida reunido com os irmãos Todos vocês eu levo aqui dentro do coração Se eu vou para longe, Recife vou conhecer Mas a verdade é que um dia aqui novo quero ter Eê, 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 o André amarrou Grande despedida do meu DÉ Venceu, o desafio era teu Pegou no coração a gurizada Aê, Nordeste não é pra ti Tu vai voltar pra cá Porque o Sul é pra cá Ei, 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 o André é nosso rei, ae, 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 nosso rei é o viado É, é o André, é, é o André, é, é o viado É, 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 o André vai pra lá, ele diz que vai cobrar Mas vai dar o rezão, o tiru de lambião Ô, Juliano, não faz assim com o nosso irmão Quem dá o rezão aqui é o pulpedão Quem gosta de sentar é o Laval No meu pulmão, vamos seguir, vamos lá Tô só de bater no passado, meu Deus Vamos lá Vai, meu Deus Meu Deus No concurso civil, mas aí cada um levou uma, né Cada um levou a Luana, o Bruninho levou a Dolly E o meu exame, eu vou quem, quem? É, três, eu Em assunto de mulher, todo mundo sabe que A pegada não se faz na parada Mas se a advérbola é grande É, tô rolando É, tô rolando É, 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 é o burni É, é, é o porquê, 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 porquê É, 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 é o bandido, o tiré É, 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 é o bandido, o tiré Melhor, é, 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 é Quem tá vendo a puta maior, minha puta É, 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 é É, 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 é O cara que comeu a.. Eu acho que era um segredo A lei alto Não me comparei com o cara do arboreto Ele sou o funk na confissão Eu sou muito dedo duro Conclusão não vai se calar, vamos replicar Não falem do Denise, senão o cara brabo, ele tocou na minha família, o que ele fez muito errado. A Denise não tá aí, não vale replicar, Denise não tá aí, não vale replicar, meu filho. Mas o que ela fez, fala, meu querido, fica falando dos outros, mas não sabe a autoestima que tem. Alec Echa, ainda te defendi, ainda te tirei da parada, porque não tem homem do teu lado. Mas se não tiver, você vai te avisar, e falou que tuas meninas foi amigado porque não foi um chinelo. Mas eu não falei de ti. Eu não falei nenhuma, ele tocou em todas as minhas, eu não falei nenhuma, ele só tocou no meu elo fraco. Aí não vale. Confusão, não foi que não é confusão. Não faz isso, meu irmão. Não foi que não é confusão. Gostou que é confusão. Se sonhou, rapaz, é da chalise.